Oi gente, iniciando mais um vlog aqui no canal, reconhecem esse cenário. Tô aqui na casa dos meus pais, vim pra cá agora de manhã, a manicure veio fazer minhas unhas, daí minha mãe ficou brincando com os meninos enquanto ela arrumava. Geralmente eu tenho feito assim, eu venho pra cá, minha mãe me ajuda com os meninos, e aí a gente consegue fazer a unha. E nós vamos almoçar aqui também, o almoço vai ser por minha conta, hoje eu vou ser a cozinheira, e vamos lá, vou fazer um peixinho. Esqueci de gravar, mas coloquei aqui, depois que o pimentão, os tomates, enfim, que os vegetais cozinharam um pouco, coloquei passata de tomate, agora leite de coco, coloquei uma camada de filé de tilápia, agora mais uma camada de vegetais. Hoje é o retorno da Analia, fizemos a segunda sessão de remoção a laser, na segunda sessão, resultado perfeito, olha só. Que maravilha, pele íntegra, pelo íntegro também, provavelmente nós vamos ficar por aqui na remoção. Só duas sessões serão suficientes pra poder devolver a naturalidade pra sobrancelha dela. Que já tá com o rosto muito mais leve, né, Ana? Nossa, demais. Já deu mais diferença, né? Deu demais. Duas sessões. Que almoço. Duas sessões. Não, parece que o pelo até preencheu. Sim, pele íntegra. Realça, né? Pelo íntegro também. Perfeito. E a micropigmentação tá praticamente zero, né? Perfeito. 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 Amém. Amém. Encontre o erro. Minha blusinha de frio, gente, está suja de suco de manga. A Biel estava tomando suco de manga, daí eu fui pegar ele no colo e sujei. Segundou uma manhã de muitos trabalhos por aqui. Eu queria ter gravado mais o nosso final de semana, Dia das Mães, né? Mas confesso que eu acabei aproveitando mais os momentos, ficando mais off e nem gravei nada aqui para o vlog. É isso, vou seguir compartilhando aí a minha rotina com vocês, o dia de hoje, os próximos dias, a semana. Eu até estava comentando com a minha irmã que eu estava tendo uma certa dificuldade de gravar vlogs, porque eu sentia que nem sempre eu conseguia conversar muito com vocês nos vlogs e contextualizar do que estava acontecendo e bater papo e gravar as coisas com mais... O que eu posso dizer? Mostrar mais as coisas, sabe? Numa ordem cronológica, enfim. Só que aí nós duas conversando, trocando ideias, eu decidi que eu não vou parar com os vlogs por causa disso. Muito pelo contrário, porque os vlogs são um dos conteúdos que eu mais gosto. Mas eu vou usar isso ao meu favor. Então eu vou seguir gravando os vlogs num estilo mais filminho, sabe? Gravando as cenas, deixar a câmera ali gravando e vocês vão acompanhando o que a gente está fazendo, a nossa rotina. E vou também gravando algumas ceninhas de coisas que eu vejo no cotidiano e que eu queria compartilhar, que eu queria gravar. Então, momentos do meu dia a dia. Às vezes os meninos estão brincando e eu quero registrar aquele momento ali porque eu acho bonito. É tipo enxergar essa poesia no cotidiano, sabe? Às vezes eu vejo uma cena assim do sol entrando pela janela e eu quero gravar, ou alguma refeição que a gente faz, alguma coisa que eu estou fazendo. Então vou seguir gravando os vlogs, que é basicamente o que eu já faço, né? Eu sempre faço os vlogs assim, mas eu vou me desapegar um pouco disso de ter que estar sempre falando alguma coisa ou mostrando as coisas numa ordem muito certinha contextualizando vocês de tudo, sabe? Enfim, então vou seguir mais esse estilo, sabe? De vlogs mais poéticos, às vezes um pouco mais silenciosos só com o som das coisas acontecendo, da música, né? A Lê vai vir aí com essa magia da edição. É isso, vamos ver no que que vai dar. A Lê vai vir aqui! O que vai vir aqui? Vamos lá. Vamos lá. Cadê o quê? A preta da mamãe escondida. Tá? Você quer descer? Claro, né, mamãe? Tem que ser mais. Muito bem. Uuuuh! Oi, lindo. Você quer gravar? Faz joia? Joia? Fala onde você tá? No barquinho Você tá brincando de quê? De ir pro ar E você tá aqui com quem? Com a mamãe Quem mais? Quem mais tá aqui com a gente? O Antoninho O Antoninho O Antoninho Gente, eu chego aqui no quarto E tá essa criatura desse jeito Subiu sozinha Só que ficou bem errado, né? É, Pocató Cuidado Sozinho, gente Cheguei aqui e levei um susto Foi questão de segundos Opa, cavalinho Opa, opa Opa, cavalinho Opa Vai, vai Opa, cavalinho Opa, cavalinho Opa, cavalinho O que? Quer descer? Opa, cavalinho Opa, cavalinho Opa, cavalinho Opa, cavalinho Opa, cavalinho Cuidado Opa, cavalinho Opa, cavalinho Cuidado 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 Um ratinho Um ratinho Foi passear na floresta E ficou A raposa Viu o ratinho E o achou Aonde você vai? Perguntou a raposa com... Vem almoçar comigo. Faça um almoço. Quanta gentileza, raposa, mas não posso... Já marquei com um grúfalo para... Almoçar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Você não conhece? Um grúfalo. Ele tem presas? Incríveis. Incríveis. E garras? Terríveis. Terríveis. E em sua boca, dentes? Horríveis. Horríveis. E onde vocês vão se encontrar? Perto dessas pedras é o... Carro. E sua comida favorita é... Raposa frita. Raposa frita. Estou fora, a raposa falou. Adeus, ratinho. Já me vou. Raposa boba. Tira o dedinho do nariz. Raposa boba. Será que não sabe que grúfalo... Grúfalo... Não existe. Não existe. Esse daqui é o cu. Esse é os pedaços dele. Os pedaços dele, isso mesmo. Muito bem. E essa? Raposa. A raposa. O que ela está fazendo? A camiseta dela. Camiseta? É. Essa raposa não tem camiseta. Ela aqui tem. Você acha que tem? Você acha que tem? Eu acho que não. Ela aqui sim. E lá se foi o ratinho. Caminhando pela floresta. Uma coruja viu o ratinho. O que lhe pareceu? Apetitoso. Apetitoso. Aonde você vai, ratinho? Mimoso. Mimoso. Venha lanchar em minha casa. Vai ser uma? Festa. Festa. Muito obrigado, coruja. Mas não posso aceitar. Vou me encontrar com um? Grúfalo. Grúfalo. Para? Grúfalo. Lanchar. Lanchar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Você não conhece? Um grúfalo. Ele tem pernas... É rio. Ele tem pernas ossudas. E patas... Peludas. Peludas. E na ponta do nariz uma verruga... Cabeluda. Cabeluda. E onde vocês vão se encontrar? Na beira deste rio é o... Lugar. Lugar. Sorvete de... Coruja que ele gosta. É o coruja que ele gosta de tomar. A minha vossa é muito fofa. Sorvete de coruja? Hahahaha. 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 Adeus, ratinho. E a coruja bateu asas e voou. Coruja boba. Será que não sabe que... Grúfalo não existe? Grúfalo não existe. É. É. Mãe. E lá se foi o ratinho. Pela floresta a caminhar. Uma cobra viu o ratinho e o achou apetitoso. Onde você vai, ratinho mimoso? Venha até minha casa e vamos festejar. Agradeço muito, cobra, mas não posso aceitar. Já combinei com um grúfalo de comemorar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Você não conhece? Um grúfalo. Seus olhos são... Alaranjados. Alaranjados. Sua língua é... Preta. Preta. E tem espinhos pelas costas? Espetados. Espetados. Agora fala assim, tchau? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tá até de capacete, né, Biel? Segura a permenagem, tá? Segura. Segura a permenagem, tá? 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 E até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!